Tira a thumb pra mim, por favor Vou de amarelinho Eu só dou sorte com o amarelo Eu vou de marrom com a câmera Agora não sei se eu aposto no Alisson ou no David Vou apostar em ninguém, vou apostar só em mim mesmo Olha o mané pelado O David, feigão cabrito RD gameplay todo boyzão Mosquito game ali De máscara, em games Alguém caiu, alguém caiu Alguém caiu, não vi quem foi não Como você sabe O Alisson, o Alisson, o Alisson Cod Tá aqui O Rafa, o Rafa, o personagem do Rafa O Rafa é feito demais, mano Olha o teu, o teu é horrível, cara O meu é gatão, rapaz Fica roubado O teu é muito Morra Oxe, só tem vermelho, velho Não Eu tô de marrom com a cadeira Eu tô de verde Tem três vermelhos só? Nossa, tem dois amarelinhos na minha frente Que eu já vi mais da merda Nossa, e esses três amarelos aqui na frente? Os amarelos aqui na frente Vai, Bob Vai, Bob Ai, nossa, mano Ah, velho É alho doido Mano Isso aqui é pique, hein Caralho do tubo, mano Velho, o tubo do Bob me mandou pra longe, velho Sem maldade, sem maldade Vambora, vambora, vambora Mas já? Vambora Nossa senhora Olha, só aquela tampa aqui vai ficar show, hein Aham Caraca, mané O jogo vai ficar fora, velho Oxe, oxe, oxe Caraca, esse automático ali Ah, automático de nada Todo cagado Oxe, freia Ah, de novo Bora, bora, time Bora, time Ah, não Sem bater, sem bater Sem bater Ah, mano Nossa, mano Restaura, 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 restaura Fura Acho que tá eu, RD Mas alguém Quem quer Debil Nossa, nerfou, velho Mentira Ô, ô, mas tá mal com o que ele tá de verdinho aí, velho Só fica da cura Oxe Cadê, cadê Eu preciso de turbo Preciso de turbo Nossa, olha o outro lá onde foi Ai, ai, ai Meu carro tá caindo Nossa, mané Recuperei ali na merda Ai, ai, pega Sobe, sobe, sobe Não cai não Pervo, cara Peraí, eu passei Eu segui reto Se não for aqui Eu me lasquei É um demônio, mosquito Vai te laçar, mano Alô Ah, velho Esse mosquito é de verde, Bob? Ah, não De verde sou eu, mano Você bateu em mim, então, cuzão Foi eu Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Eu tô fazendo um O carro tá querendo descer Eu tô fazendo um all right Eu também espero que seja Porque se não for aqui Eu tô laçado Espero que se... Caralho, o carro tá esporregando, velho Ó, o bolo tá aqui Não Não Ai, 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 ai Ah, meu carro caiu, mano Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Meu carro caiu, velho Meu carro caiu, velho Tá girando, velho, é isso Ah, nossa Meu carro caiu Vambora O seu carro não importa O porta é o meu, velho Ah, vai se ferrar O seu carro, velho Eu não quero lá saber do seu carro, caralho Caralho Onde que é? Ah, Alisson, nem sei Tô fazendo o seu all right Inquilíbrio Vambora, vambora Ih, o deus vai até primeiro Eu já vi um dia Ah, mano, velho E aqui, velho? E aqui, velho? E agora, acabou o turbo Sobe, sobe, carro Tá louco? Ah, legal, legal Eu tô indo, é É, agora eu me lasquei Aqui, não tô conseguindo subir Não tem Não tem Turma ali na frente Como é que é isso? O carro cai, velho Ô, David Como é que tá essa graça? Ah, sim O que é que tu vê? Ah, não é como normal David é arrombado Faz as coisas e não fala pra gente Meu Deus Mas é só É só ir mandar no turbo Quando ele tiver É só ir mandar no turbo Quando ele tiver Sim, mas ele cagou Ele cagou Ele cagou Ele acabou E não deu tempo Você joga o carro pra cima Mesmo que ele tá escorregando Segura ele pra cima Aí você aciona o turbo Que ele endireita Exatamente É duas voltas aqui? É Nossa Pra que isso Olha o sujo falando Mal lavado Eu não aguento Esse irino é o mais sujo de todos Olha lá Olha lá Ah, mano Vou desistir desse alright Meu carro não vai Já vou tentar até subir aqui já Vê, tu não tem Não tem noção De onde é que eu errei Vem turma No final Na hora do checkpoint Vai, vai, vai Na rotela Vai turma Vai turma Vou competir Ah, me entendi Caramba Não gira não Não gira não Não gira não Galera Olha o que que tá acontecendo Galera Olha o que que tá acontecendo Caramba Caramba Fiz merda aqui Eu derrapei aqui Eu derrapei ali Tava andando de lado Sim, sim Eu fiz uma boa parte de lado Cara Caraca, velho E agora Pra onde a gente vai? Sim, eu estou bem Sim Tanto assim já passaram Oi? Ponto Tanto assim já passaram Sem explodir Sem explodir Boa, garoto Sim Linda, garoto Sem explodir Vou bem de ele Entendeu? No meio do poste Caraca Bora, bora Boa Oi Oi, acertaram em games Oi, Dave Espera aí, mano Nossa, velho Estou em 7 Até o Rafa Está na minha frente Até o Rafa Está na minha frente Mostra Mete essa aí, não E a lá Você acha que você é bom, Nico? Eu dei um filho Em corrida Pede, pensa Agora, vai É isso aí Que eu não aguento É isso aí Que eu não aguento Pede, pensa Para o teu pai Não deixava, não Não deixava, não A porra, mano Ah, agora Já está quitando Já, vô Jamais Jamais Ai, ai Pega Pega tudo Vou passar o cara aqui no meio Nossa, velho Quase que eu caí ali, mano Quase que eu caí Agora é automático? Ai, começou o Xing Ling aqui Caraca, velho Bora, bora, bora É real, ué Oxi Ai, meu carro capotou aqui, velho Querendo roubar aí, velho Caraca, eu preciso Eu vou sair para terceiro É isso? Cadê? Oxi, pô Fica bugando, velho Fui para terceiro Fui para quinto agora Fui para quarto Fui para quinto de novo Oxi Me esperem aí, galera Eu estou chegando já Como que passa isso? Ah, Mosquits Só Deus sabe, meu parceiro Irineu Irineu Se tu não sabe, nem eu Irineu Estou vendo um verdinho ali Quem será, hein? Vou bater Vou bater nesse verdinho ali Ó, o David já terminou Negativo, negativo O David já terminou, mano Não, na cagada, né, velho Está ligado, né? E aí? E aí, verdinho Para aí, para aí, verdinho Vou bater nesse verdinho arrombado Negativo, negativo Não, sai fora, Redê Está chegando Não, velho Não, velho, como que está chegando? Tudo desligou o meu, velho? Está chegando, hein, Bob Não, você vai ser contente Não, Redê, sai fora Olha, o que que eu fiz aqui? Está chegando, hein, Bob Está chegando, hein, Bob Não, espera aí, mano Sai só Vou cair, vou cair, vou cair, porra, Redê Caralho Caralho Mas eu não fiz nada, amor Eu não fiz nada É mentira É uma pressão, velho É uma pressão Olha, que ele estava atrás de mim Era um hacker, esse arrombado, mano Era não, pô, era eu Eu não estou na da frente Eu estou na da frente já Então, você estava atrás de mim, velho Oxi Ah, não, 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 não Era não, não Era eu, pô, era eu Ah, e agora sem explodir de novo, meu garoto Sem explodir, beleza Sem explodir, caindo bonitinho Certinho lá no chão Olha Boa, garoto Nada a ver É isso aí que eu não aguento, ó Vou perder pro Mastic, que é foda Porra, o Mastic joga demais, velho Caralho Com posição, rápido Oxi, eu já estou devoltando sozinho Quarto, você ouviu? Não Caralho Esse Nerf é um cu, velho Fiquei na cu Vou cuidar de novo, não Nossa Aê Nossa, ainda peguei o check, ainda Fui na ânsia pra pegar o Rafa, velho É que eu não aguento, ó Ih, gente Uhul Que eu não aguento, ó To love again